Paralizemos com Jesus nessa tarde que nós o conhecemos Quem é Jesus pra você? O que Jesus representa? Você conhece Jesus? Essa resposta que eu quis dizer Uma resposta que vem do fundo Do teu coração Quem é o Santo de Israel? Quem é o Santo de Israel? Quem é o Santo de Israel? Eu vou ouvir vocês Quem é o Santo de Israel? Mais uma vez aqui Quem é o Santo de Israel? Jesus Jesus Mais uma vez aqui Jesus Ele está aqui Jesus Mais uma vez mais forte Jesus Jesus Quem é o Santo de Israel? Jesus Quem é o Santo de Israel? Quem é o Santo de Israel? Ele sabe o que é Quem é o Santo Diz da terra Jesus Jesus Deus, 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 Deus Jesus Jesus Quem ama diz Jesus 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 Ele prometeu que me levantar Ele prometeu que me vai voltar Ele prometeu que vem Ele prometeu que me vêm me buscar Ele prometeu que me vai voltar Ele voltou a gravar e não brindei Nossa, a mão é só junto de terra E Jesus Jesus Ele vai dançar Nossa, a mão é só Nossa, a mão é só Mocha os céus, meus Mocha os céus E aí Que vem me buscar Jesus 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 Eu te compro a gente Nessa tarde Diga que você O conhece Diga que você confia nos promessas Diga que você Vive hoje Esperando o seu retorno Ele prometeu Ele prometeu Que vai voltar Ele prometeu Que vai voltar Ele prometeu Que vem me buscar Ele prometeu Ele prometeu Que vai voltar Ele prometeu Que vem Ele prometeu Que vem me buscar Jesus 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 Jesus, 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 Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que vem me buscar, Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que vem me buscar, Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que vem me buscar, Ele prometeu que vai voltar. 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 Jesus, 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 Jesus. O irmão, Jesus Obrigado.